E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Knife e bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, trazendo um vídeo curto O Block Strike rumo ao centésimo, episódio 47 Hoje eu estarei apenas abrindo duas caixas e vendo no modo treinamento que eu ganhei Então, antes eu quero ver se é verdade, vou colocar uma aqui na Rússia E vamos lá, caixas Eu vou abrir a Fire, é a Fire que eu vou abrir? Vai, vou abrir a Fire, vou comprar Uh, 121 de Gold Vamos ver Não, não cara, que loucura Que bosta Só de raiva agora eu estou puxando aquele, a bola de futebol vem também Tá vendo aquela lixeira? Ela vem também Aquela máquina de ioba-cola Voa, sofá, voa Estante, voa Voa você também Que saco É, pelo visto eu abri a caixa E... Oh merda Eu fiz meus cálculos errados Merda Bom galera, esse é o vídeo de um minuto mesmo, então vamos dar uma olhada lá e já volto Só pra vocês terem noção Só pra vocês terem noção A minha outra skin da Diggle, ela é profissional Que é Drop, é a Neo A que eu ganhei, é a mais comum que você ganha da Diggle Que eu vejo direto, cadê ela? Aqui passou Cadê? Eu esperava essa, essa Ou até mesmo, sei lá Outra Mas não O que que vem? Essa Qualidade básica Já não basta essa aqui que eu tenho básica, não Nem básica, normal Não, não basta isso, não Você tem que dar Uma skin dessa Parabéns para mim Nossa, como eu tô feliz Eu tô tão feliz que eu tô chutando tudo ali no canto Tá vendo aquela bolinha? Ela voou Vamos equipar ela então Cadê ela daqui? Eu vou no campo de tiro e já volto Resumindo então Galera, não coloquem na Rússia Sublokstraikas No sevegajama Vietaties Tá bom galera Mete bala no like Entendeu? Compartilha com seus amigos Se inscreve E ative o sininho Pra quando você ser Você tem que ser o primeiro a assistir o vídeo Obrigado pela sua atenção E Falou! No Sino Se inscreve no like